No livro de Isaías, capítulo de número 40 Isaías capítulo 40 Glória a Deus Versículo 31 Glória a Deus Isaías 40, 31 Esse cara que está aqui na minha, diabo a lá esquerda Esqueceu meu nome? É o Medeiro Esqueceu meu nome? E o Medeiro está perguntando se eu esqueci o nome dele Esqueceu meu nome? Eu tomei para o cara na cabeça e ele ficou doido Isaías capítulo 40, versículo 31 Quero louvar a Deus pela vida do meu querido Que eu tenho um respeito muito grande Muito grande Que é dono da empresa de áudio, vídeo Que eu tenho um respeito que é a Arca Está vendo como é que eu não esqueci Não é? Não é? Uhum Óbvio Isaías capítulo 40, versículo 31 Você achou de galerônia? Galerônia Enquanto você fica de pé para a gente ir Né? Óbvio Glória Os demais se quiser pode estar sentado Tá bom? Fica tranquilo, tranquilo Tranquilo Ninguém é obrigado a fazer nada aqui não Queita Isaías 40, 31 Diz assim Mais os que esperam no Senhor Repete isso Mais os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Repete Renovarão as suas forças E subirão com asas como águias Subirão com asas como águias Sério, corde Um, dois, três Dá para repetir? E subirão com asas como águias Só mais uma vez E subirão com asas como águias Até aqui Aleluia Podem sentar Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças E subirão com asas como águias Amados Para ganharmos tempo Isaías Quer que eu disse? Para quem não sabe E nada tem a ver com o que eu vou ministrar E nada tem a ver com o que eu vou ministrar Mas para quem não sabe O livro de Isaías É considerado É considerado pelos estudiosos Pelos teólogos Pelos mestres O livro de Isaías é considerado uma mini-bíblia É considerado uma mini-bíblia Dá uma olhada no último capítulo Por favor Rapidinho É só passar todas as páginas E vai para a última página de Isaías Último capítulo Achou? Último capítulo Que capítulo é esse? Ninguém achou? 76 Uau Quantos capítulos tem o livro de Isaías? 76 Dá para falar com graça Quantos capítulos? Pode tirar aquele por favor Se não acampalharam Aí o povo fica Tem que ficar lendo Aí eu não leio a disputa Mas a intenção Amando Esse cabelo é feito Quantos capítulos tem o livro de Isaías? E a gente? 76 Ótimo Quantos livros tem a bíblia? 76 Então é considerado O livro de Isaías Uma mini-bíblia É óbvio que nada tem a ver com o que Eu entendo bem mistrado É só curiosidade Essa mensagem será a mensagem mais rápida Que você já ouviu Em toda a sua história Quando tu pensares que eu estou começando Eu já estou terminando Isaías, para quem não sabe Ele era Neto Do rei Joás Isaías, para quem não sabe Ele era neto Do rei Do rei Joás Ou seja Ele era da linhagem Do rei Davi Ele era do tronco Davi Isaías era da casa real O pai O pai de Isaías Seria Caso não houvesse Acidente de percurso O rei de Israel E na morte do pai de Isaías Perdão, o rei de Judá E na morte do pai de Isaías Quem ele assumiria o trono? Isaías Isaías era príncipe Por infelicidade O irmão do pai de Isaías Era primogênito Por isso Na morte Do rei de Joás Assumiu o tio de Isaías Irmão do pai E na morte Do tio de Isaías Assumiu o primo de Isaías O rei Osias Há um porquê que eu estou te dizendo isso Isaías profetizou Muito especialmente Esta profecia No pior momento Do reino sul Quando eu digo reino sul Eu estou falando de Judá Capital de Jeru Salém Por quê? Porque eram doze filhos Jacó tinha doze filhos O rei reinava sobre doze tribos Em outras linguagens Em outra linguagem Doze estados Mas até que pecava O rei pecou E Deus pôs um ponto final Punindo esse rei A saber o filho do rei Salomão Deus puniu E disse Você não vai reinar sobre doze tribos Você vai reinar Só sobre Duas tribos Então dividiu Então dividiu reino norte E reino sul Reino norte Dez tribos E Deus Política Política Só isso Mas o Deus É o mesmo Tem que guardar o sábado Tem que seguir além do maesais Até que as dez tribos Se levantou Contra Deus E Deus E Deus Levantou Um inimigo feroz Contra o rei do norte Contra Israel Contra as dez tribos Esse inimigo feroz Levou o cativo Tirou da terra santa As dez tribos E levou Para o cativo Isso aconteceu Setecentos anos Antes de Cristo O nome desse rei Salmanazer O Salmanazer Era mau Era perverso Ele acabou Ele destruiu As dez tribos Segundo a rei Dezessete Depois você lê Com muito carinho Todo capítulo Você vai ver O filho Das dez tribos Acabou Só ficou Duas tribos Judá e Benjamim Cento e dez anos Depois Cento e dez anos Depois Me ajuda a pregar Quantos anos? Cento e dez anos O filho Foi destruir Foi destruir vocês dois Judá e Benjamim E para mostrar Que eu não estou Na brincadeira Pega soldados Duzentos mil judeus E leva E leva para a capital E saiu Duzentos mil judeus Algemados Para a capital Do império E disse Tem decreto Decreto O decreto é Judias Agradeçam Muito a Deus Se o fruto Se o fruto do vosso ventre For uma menina Porque se for um menino Vocês irão chorar muito Pega Mas por quê? Porque menino Cresce Vira adulto E adulto Vira soldado E soldado Vai guerrear Contra O império E vai querer tirar As nossas mãos Sobre eles Baixou o decreto Não pode Criar o menino O que a judia fazia? Amamentava Quando a criança Começava a enjoar Da mama A judia Começava a chorar Porque sabia Que chegou A hora Duda despedida O olheiro Tomava a criança E levava Para a capital Do império A saber Damasco E lá em Damasco O menino Jamais Falaria A linguagem Nativa O hebraico Ele era judeu E não sabia Que era judeu Crescia nos Custuicidos Vestia roupa De ciro Andava Como ciro Falava Como ciro Casava Com cirofimícias Agora Talvez Talvez você Não sinta Nada Mas quem Nasceu Para ser Cabeça E agora Vê que está Vivendo Como Calma Quem nasceu Para estar Em cima E agora Percebe Que está Embaixo O que A judia A judia Chegava Com o ferreiro E dizia Ferreiro Faz o nome Do meu filho Porque meu filho Foi levado Para Para Civil Império Como era o nome dele Permita-me Falar Do meu filho De número 2 Miss Rain Ela dizia Miss Rain O ferreiro Trabalhava o nome Miss Rain Em ferro Pegava aquele nome Jogava no braseiro Sentava a judia Na cadeira Botava a mão Da judia Em uma mesa Olhava para ela Tudo bem? Aham Dava um pedacinho De madeira Coberto com pelica Com couro de cabra Para a judia Morder E ela Ok? Ok O ferreiro Vinha Com o Atenaz Pegador de braças E caçava O nome Miss Rain Entre as braças Vinha Aquilo é Perversidade Não Ela Tinha que pagar Um preço muito alto E a judia Fechava os olhos O ferreiro Vinha Chegava na mão Da judia Elas Mordiam Tanto Aquele pedaço De madeira Tinha delas Que quebrava Os dentes Tinha delas Que desmaiavam De dor Pois aquilo Virava bolha Depois Virava ferida E depois Que salava Virava uma Eterna Tanto Aje Nunca mais Saia Só isso era Segredo A judia Não contava Para ninguém Quando ela se Encontrava Mostrava as mãos Volta a outra Vinte anos Depois A judia Como será Que está Meu Israel Como será Que está Meu Israel Agora o Filho De São Manazé Chega Dizendo Vou acabar Com vocês Papai Acabou Com os Dez Irmãos De vocês Há Cento e dez Anos Atrás Agora É a feira De vocês Judá Foi nesse período Que Isaías Levantou Seu profeta Isaías Foi nesse período Que Deus Entrou no palácio E disse Isaías Vai lá Abre a boca Em praça pública Abre a boca Nas ruínas Do território E chama A judias E a judia Vinha É o príncipe É o príncipe É o príncipe É o príncipe Deus me deu Uma palavra Para vocês Aleluia Todo Todo judeu Dizia Para Para que Tá feira Deus nos abandonou Nós estamos Vivendo Os últimos Dias Na terra Porque o nosso Fim Será semelhante Será semelhante Aos dos nossos Dez irmãos Isaías Disse Não Mas por que Deus vai nos proteger Por que não Proteger os dez irmãos Isaías Isso dizia Porque eles Não cumpriram a lei Adoraram a deuses Estranhos Passaram a queimar Incenso Passaram a adorar Aos deuses Aos deuses Dos pagãos Mas Aonde está Tua segurança Para dizer Que Deus Está falando Para você Falar conosco Nós vamos Morrer Acabou A história De Judá Isaías Diz Qual das dez Das dez Trigos Tinha promessa Que o Messias Havia de mais ser A Junta fez Não Essa promessa Foi para nós Pois então Deus é fiel Para cumprir Se Deus Prometeu Que o Messias Virar Não é Pelas Vossas Santidades E nem Pelos Vossos Beneplácitos Mas Porque Deus É Filho Por que Isaías É Conhecido Como O profeta Messiano Primeiro Porque o Messias Veio Da tribo de Judá E ele É da tribo De Judá Segundo Porque Judá Está vivendo Aparentemente A última Página Da história Ou da vida Ou da sua História Da história De sua vida Aparentemente Acabou É o ponto final E ninguém Queria não ouvir A Isaías Achava que Deus Tinha virado as costas A Isaías Foi fazer queixa Para Deus Deus Eu falei Que o Senhor Mandou eu falar Com eles Eles não Estão dando Ouvir E ele disse Deus Quem deu crédito A nossa pregação Deus Ninguém Deu crédito As minhas pregações Vai lá Isaías E eu vou Te tomar Não te dou Palavra nenhuma Só chama Todo Judá Isaías Deus Mandou eu Chamar vocês E quando vocês Chegarem aqui Deus vai mandar Uma mensagem Para vocês Todas as judias Chegaram Isaías Disse Deus Eles estão aqui Deus O que é que eu digo Isaías Pergunta Pode uma mãe Pode uma mãe judia Esquecer-se Tanto do filho Que amamentou Pode uma mãe judia Esquecer-se Por muito tempo Do filho Que amamentou Todas as judias Começaram a olhar Para a mão E começaram a dizer Não tem como Misraim Misraim A outra dizia Não me fulano Beltano Ciclano Pois assim Diz o Senhor Também Eu não tenho como Me esquecer De vóis Porque eu Tenho o nome De um por um Grazado Na palma Da minha mão Quem Entendeu a palavra Para a palavra Jesus Pastor Madeira Os senhores não tem noção Queridos Os senhores não tem noção O que Deus acabou de falar Com Judá Primeiro que era Segredo Só de um dia Sabia O nome Era só ela Que sabia Aquilo era Uma eterna tatuagem Nossa Segundo O nome Que ela colocou Não valia De nada O nome Do menino Era o nome Sirofinício Lá Na capital O imperador Colocava nome Dele E ela Era o nome Deuses Pagãos O nome Deuses Nunca foi Sadraque Mesaque E Abednego Nunca Isso é o nome De demônios Pagãos O nome Deuses Pagãos O nome Deuses Era Misael Ananias E azarinhas E azarinhas Glória Glória Você não está pegando A regalação Conhece Fulano Conhece Aquilo é um caloteiro Olha o nome dele Caloteiro Conhece Fulano Aquilo é um derrotado Conhece Fulano Aquilo é uma pobre Coitada Aquilo é um João Ninguém É o nome Que colocaram Nele E nela Aí pensa e diz Não pensa perto O que dizem Que você é Você é O que está escrito Na palma Da minha palma Eu acho que você não entendeu Vou ter que pegar o pesado Você é O que Deus disse Que você é Então você não entendeu Olha para alguém Que está do seu lado E diga Eu sou O que Deus disse Que eu sou Nem você é Sem querer sem querer forçar o texto mas uma mensagem dentro da egegese bíblica, o que é a egegese? traduzir o texto conforme ele foi escrito tá bom? sem querer dizer ah, não ah, Deus está querendo dizer quem quer dizer, Deus está dizendo pra começar sem querer forçar o texto isso aqui aconteceu quando por ótica humana Judá acabou Judá já era aí que você vê dez irmãos receber tiros assim pá, pá com o bíblio na mão falando lindo ó, senhor pá, pá, pá aí aponta pra tu e ele não sai nenhuma aí o cara percebe que acabou a bala peraí não corra não peraí vou só carregar a bala não carrega a arma aqui peraí aí tu vê dez irmãos no chão não acertou tu porque acabou a bala a gente está dizendo que vai carregar o revólio tudo vindo que vai morrer posso dar um conselho? corra corra ah, mas Deus é acredito Deus é acredito porque Deus era com os dez morreu Judá está crendo que acabou Judá está crendo que é ponto final aí vem sair e dizer que isso não é ponto final como não como não porque o Messias ainda não nasceu ou seja enquanto Deus não cumprir aquilo que ele te prometeu o fim não chegará eu gosto de pregar pra quem acredita em milagre eu gosto de ministrar pra quem acredita em milagre acabou o ministério já era é ponto final ponto final coisa nenhuma eu venho de Salvador Bahia na folha de uma leoparida e na fossa de um mal salvagem tão somente pra te dizer o fim não é chegado porque ainda há vitória da parte de Deus na vida daqueles que acredita agora sim olha o que Zéia diz agora sim olha o que Zéia diz Judá há 110 anos atrás Gades, Aca, Sabonó Rúbios o Efe todos foram embora na fã na fã a zero outros foram embora 10 o milígros nas portas e pra provar que eu não tava brincadeira já levou 200 mil do cantinho tá levando todas as nossas crianças mas eu tenho uma palavra de Deus aí coração quebrantado fala Isaías o que Deus mandou dizer? e se a tua esperança estiver no Senhor Ele vai renovar as suas forças e subirá olha a expressão subirá como águia isso aqui é uma profecia pra ajudar eu posso pegar a carona? posso eu posso tomar essa palavra profética pra mim? sim mas isso aqui é uma profecia pra ajudar ajudar é a nação mais pobre do mundo ajudar já era e Deus está dizendo e Deus está dizendo se a tua esperança foi em mim estiver em mim você vai subir só porque está embaixo você vai subir como águia por que? porque como águia primeiro Deus está falando de dois elementos distintos só dois a águia pra quem não sabe ela é a campeã não é vice é campeã em velocidade nenhuma 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 consegue ganhar a águia em velô cidade ela é ela é rápida ela atinge trezentos quilômetros por hora trezentos quilômetros por hora o que é que Deus está dizendo pra ajudar? se a tua esperança foi em mim tu subirás como semelhante a uma águia ou seja a águia fala de velô cidade ou seja subirás como águia o que quer dizer isso? você se a tua esperança foi em mim vou olhar pra você aqui já era derrotado vou continuar ou seja Deus está dizendo que o milagre será muito rápido mas pelo amor de Deus você não pegou o milagre será muito rápido acredita que o milagre será muito rápido o milagre será muito rápido vamos olhar vamos olhar vamos muito rápido pastor eu não não acredito nisso o que é que você está fazendo aqui? não o que é que perto você vem fazendo a igreja? se você não acredita em milagre você está fazendo o que? aqui infeliz quem não acredita em milagre é infeliz nas costas oca pastor eu não estou entendendo vai entender agora o que Deus tem pra vida de você vai ser muito rápido o que Deus tem é infeliz oi desculpa mas eu não acredito E quem te contou no teu pregambadão? Ué O que é que tu tá fazendo na igreja? Porque a igreja é pra quem acredita em Acredita O diabo disse, já era, acabou Ó, pássimo final Acabou, já era Aí vem Deus e traz um cabalá da Bahia E diz O que Deus vai fazer na sua vida vai ser muito maior Espírito Alguém aqui acredita em milagres? Seja sincero Não é desrespeito, não é desrespeito É crença no que está sendo ministrado Não é desrespeito É crença no que está sendo ministrado na tribuna Olha pra alguém que tá do teu lado e diz assim, ó Cuida bem de mim que tu não sabe quem sou eu amanhã, viu? Mas passou a ouvir, fulano de tal era crentão, já era Mercano de tal era crentão, já era Ciclano de tal era crentão, já era Fulano de tal Apareceu o mesmo inimigo E acabou Vai ser comigo que vai ser diferente Eu não quero saber de fulano de tal A profecia é pra você Receba Em nome de Jesus Cristo Aleluia! 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 Mas os que esperam no Senhor Isso fala de dois elementos destinos Primeiro, veloce e tarde Segundo, a águia atingir O ponto mais alto do mundo orbitólogo Ornitologia, a ciência e me cuida das aves Nenhuma árvore atingir a altura que uma águia atinge Não, eu já ouvi dizer que o condor vai Vai, é verdade, eu vou ficar Vai com alguém que está do seu lado e diga Está entendendo? A águia, porque da sua estrutura óssea Ela só desce para comer e beber Isso não é porque cansou Porque a estrutura óssea permite que a águia nunca desça Se ela quiser ficar lá em cima, ela descanse quando voa E voa quando descanse Porque a estrutura óssea da águia Não é um longitudinal, é cilindro, é gado Vai, vai, vai Tchau, pessoal! Fica aqui, hein... Fiquei com o seu like... Falei, fai aqui, vamos embora! Falei, fai aqui! Falei, fai aqui! Falei! 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 Wow! Oh my God! Alô, eu não tenho visão de subir, não é para você que eu estou ministrando. Eu tenho o prazer em ser Pai Cinza. Os humilhados serão exaltados, enfim, é só humilhado, não acredito no exaltado. Ele acaba de dizer que os humilhados serão exaltados, mas só ama ser humilhado. Uma apologia, desgraça, miséria, não tem visão de coisas grandes. E olha que não sou eu que estou ministrando, é Deus que está falando conosco. É Deus que está dizendo, subirá. Todas as nações estão olhando para Israel assim, Israel estava abaixo do marido de todos. Eu sei que Deus me deu esta palavra, porque há muitas pessoas aqui, que monetariamente falando, está assim, olha. Todos estão olhando para ti assim, olha. Espiritualmente estão olhando para ti assim, ministerialmente estão olhando para ti assim, emocionalmente estão olhando para ti assim. Mas se isso não se cumprir, eu não passo de um falso profeta. Se a tua esperança for no Senhor, quem quiser te procurar, vai ter que colocar-me noco. Aplausos aí pelo amor de Deus. Qual é isso? Aplausos aí pelo amor de Deus. Perseguem o pouco, se eu estou certo. Software Google, qual país campeão em anfitriagem de turista. Rompe, capital da Itália. você vai ter que engolir Israel Aleluia você chega nos altérios de Israel e fica assim isso aí é aquele país que era o pior país do mundo que não tinha direito nem de colocar o nome dos filhos que os velhos apoiavam na cara Deus o elevou sobre todas as áreas na sua Aleluia guarda isso eu estou ministrando aqui hoje para pessoas simples eu vou lhe dar um conselho tire foto com ele, tire foto com ela porque depois vai dar muito trabalho para você tirar foto com ele eu vou lhe pregar para que acredite em mim eu vou lhe pregar para que acredite em mim Deus só faz aquilo que você deseja Deus queria levantar Israel mas por que ele não levantou? porque isso depedia do querer de Israel mas os que esperam no Senhor tem que ter esperança crê que ele vai fazer aí sim aí sim graças a Deus graças a Deus glória você gosta da cabela doada? pegou a doada? galera olha de biquinho como é que estava? pela graça consigo pela graça e além do mais mentiroso pela graça você sabe o que significa pela graça? preparado para sair daqui abençoado até o outro tempo? preparado para não cuspir mais em qualquer lugar porque até a salida vai estar abençoada? você não está muito acreditando? preparado para não poder mais cuspir em qualquer lugar porque até a salida vai estar abençoada? igreja para estremecer o inferno mas os que esperam no Senhor aplauda Jesus Cristo aleluia 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 aleluia